Você já ouviu falar sobre o Psydium guajava? Que nome estranho! Uma goiaba. Quem é que não conhece aí uma árvore, um pé de goiaba? Pois é, eu quero falar pra você hoje sobre esse fruto muito interessante e como você pode utilizar as folhas e o broto desse fruto, dessa árvore, pra você ter algumas respostas em alguns tipos de doenças. Principalmente no que diz respeito à desinteria, diarreia. Ela é muito utilizada na medicina popular e existem alguns estudos demonstrando aí uma eficácia bem bacana das folhas e dos brotos da goiaba. Foram feitos alguns estudos usando o fruto da goiabeira, que é a árvore da goiaba e esse fruto ainda verde. A casca do fruto foi utilizada em ratos com diabetes e demonstrou uma eficácia bem bacana reduzindo a LDL glicosilada. Isso! Pessoas com diabetes têm problemas sérios com o caso aí da LDL, né? A LDL você sabe que é aquele colesterol ruim, que é a proteína de baixa densidade. E esses efeitos aí usando a casca do fruto da goiaba verde mostrou, demonstrou aí atividades bem promissoras no que diz respeito à LDL glicosilada. Muito interessante! Agora, o que é interessante é que uma árvore como essa, a gente costuma ter isso aí no quintal da nossa casa. Muitas pessoas têm um pé de goiaba no fundo, lá no quintal da sua casa. E isso pode ser usado, tá? As folhas junto com a casca demonstraram também ser muito interessante no caso de diarreia. É, eu já falei pra você, né? Então, eu vou dar pra você uma dica aqui, isso usando os brotos. Você vai pegar os brotos novos, das pontinhas das folhas, né? Os brotinhos mais novos. Você vai pegar 12 brotos desses daí, vai colocar em 500 ml de água fervente e você vai deixar isso aí descansar por 10 minutos. 500 ml, 12 brotos, água fervente. Você vai descansar, deixar descansar por 10 minutos e vai tomar uma xícara desse chá aí cerca de 3 vezes ao dia. Isso no caso de diarreia, tá? Você pode acrescentar também, nesses 500 ml de chá, você pode acrescentar uma colher de sobremesa de açúcar e uma colher de café de sal. Ou seja, você vai fazer uma espécie de chá misturado com soro fisiológico que vai ajudar bastante no caso de desinteria, né? No caso de diarreia. São procedimentos bem simples e procedimentos eficazes, né? Isso aí era usado pela nossa avó, era usado pelo nosso bisavô e o pessoal caiu na acomodação dos remédios farmacológicos e não usa essa coisa mais. Plantas medicinais sempre foram usadas na medicina popular há milhares de anos. Você tem aí a medicina ayurveda, você tem a medicina chinesa que sempre usou essas ervas e com bons resultados. E agora a ciência está demonstrando que realmente existe bons resultados. resultados aí acompanhado por alguns estudos científicos, né? Fitoterapia. Fitoterapia é o estudo das plantas medicinais. Esse conhecimento você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso, ele é apenas dois anos. Se você fizer esse curso, você vai ter suas aulas aí online, ao vivo, direto no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone. Você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual e no final de dois anos você vai ter o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural, sendo aí um terapeuta naturopata. A naturopatia, ela está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, das Profissões, que é o CBO. Você pode aí trabalhar com certeza, ter o seu estabelecimento atendendo os seus clientes pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais, usando os conhecimentos que você vai adquirir no curso de naturopatia clínica avançado, tá? Não perca tempo, faça já a sua matrícula. O telefone está aqui embaixo do seu vídeo. É o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, doutor, naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e você vai começar o seu curso e aprender sobre fitoterapia e sobre muitas outras terapias alternativas, tá? Naturais. Não é só fitoterapia, não. Você vai aprender também muitas outras terapias, como por exemplo, terapia com ozônio. Você vai aprender a terapia usando a terra, que é a geoterapia. Você vai aprender a usar vitaminas, minerais. Você vai aprender a usar os alimentos, né? Que são essenciais para a nossa saúde. Tudo isso você vai aprender aí em dois anos de curso. E com certeza você vai se tornar um profissional excelente exercendo a profissão de terapeuta naturopata. Não deixe para amanhã. Você pode fazer isso agora. É melhor você aprender a cuidar da sua saúde agora, que você não está doente, tá? Você prevenir doença, do que você deixar ficar doente primeiro para depois tentar recuperar a sua saúde. Porque isso vai demorar um tempo bem mais longo e você com certeza vai gastar muita energia com isso e não é legal. Melhor prevenir. Mas eu não estou dizendo com isso que a naturopatia também não resolva alguns problemas de saúde. Claro que sim, a naturopatia, os procedimentos naturais resolvem vários problemas relacionados à doença. Então não perca a oportunidade de se tornar um conhecedor das terapias naturais.